Anjo Mal Eu quero você longe da minha vida, vou me casar com o Rodrigo O acidente faz Paula tomar uma importante decisão Eu achei que eu ia morrer Aí eu tive a certeza que você é o homem da minha vida E Ricardo resolve procurar consolo nos braços de Helena Não desiste de mim porque eu não vou desistir de você, né? Hoje, 6 da tarde, Anjo Mal Quem tem Globo, tem tudo